Hoje, hoje vai ser bom, porque tem bastante comida aqui, ainda vou misturar com a ração, cortar essas vasilhas aqui, arrumar mais ali, porque aí a caçada hoje aí, os cachorros de rua, vai ser, vai ser longa e vai ser boa, hoje muita gente vai comer aí. É que faz uma bagunça, a meleira, depois tem que limpar tudo, ó. Daqui eu pego a ração e misturo aqui, ó. Vou misturando, depois boto outra camada, entendeu? Os cachorros comem lixo na rua, né? Mas o pior é que eles gostam de osso, as coisas, cachorro de rua, né? Se bem que osso eu não boto aqui de jeito nenhum, né? Porque osso é osso, né? Ele pode furar o destino do animal. Bom, vou dar uma parada, isso aqui é só um complemento aqui. O negócio não é fácil não, né? Dá trabalho, né? Misturando, botando. Olha, essa chegou com tanta fome, tadinha. Encheu a barriguinha? Tchau. Quer mais? Vixe, rapaz, velho, essa tá com fome, hein? Pera aí, tem mais. Ainda tem ali, ó. Beba água aí, ó. Ainda tem, ela só tá porque nessa comida eu pego um pedaço de carne também, de frango. E ela tá escolhendo, essa não, essa tá comendo tudo, ó. Quer mais, é? Eu vou lidar, né, filho? Se tá com fome, eu vou lidar, não tem problema. E aí, eu vou lidar com fome, ó. Como? Eu fico contente que, de cara, encontrei logo aí a... Bichinha com a fome retada, velho. Ali tem outros dormindo ali na praça. Vou dar uma olhada ali. Ô, amigão, você me dá licença aí, senão você vai catar as carnes. Aí tem mais, ainda tem mais aí pra eu ajudar. Entendeu? Pensa só em você não. Pensa em seus amigos. Quer mais? Pera aí. Aí, o outro já tá comendo. A outra comeu, tá lá na sombra, deitada. Esse tá com a fome retada. Quer água? Quer mais aí o saco, é? Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar, senão... Mais outro aqui, ó. Eu vou lá pra baixo, que é onde tá o... O rapaz fica na sinaleira com dois cachorros magrinhos. Mal vi esse aqui, parei ele e veio atrás de mim. Olha a galera que tá aqui, ó. Olha. Tudo desocupado, ninguém trabalha, ninguém faz nada. Eu vou encostar aqui, não sei se vocês vão gostar. Vou tirar o sossego deles aí, né? Vai rodar comida. Rapaz, olha quantos. Aí, beleza, vocês? Alguém com fome aí? Não, né? Parece que tá todo mundo de barriguinha cheia. Tinha dois do outro lado ali, mas já comeu. Foram lá do outro lado comer. Como eu fui lá no lugar onde fica o... O rapaz com dois cachorros. Ninho que é usuário de drogas, os cachorros magrinhos. Não tava lá, na sinaleira. Pra não voltar, porque ainda tem muita comida aqui, eu vou distribuir pra esses aqui. Mas pelo que eu tô vendo, tá todo mundo aí de barriguinha cheia, viu? Vamos lá. Rapaz, aqui todo mundo comeu, olha. Olha, a vasilha ali. Aí, todo mundo comeu, já bebeu água. Aí, três, seis, oito. Olha, outra vasilha ali no chão. Outra aqui. Água ali. Só que faltou, né? Mas cada um comeu um pouquinho, né? Agora, tão só resmungando aí um com o outro. Depois eu trago mais. Agora, não precisa confusão. Entendeu? Vocês tem que se unir, que vocês são moradores de rua. Entendeu? E não se preocupem não, que eu tô sempre que puder, eu trago uma raçãozinha aí pra vocês, viu? Muito obrigado. Vou encerrar o vídeo aqui, viu? E fazer a limpeza. Agora eu vou catar tudo aqui pra não ficar... Essa sujeira aí, né? Porque senão, já viu, né? Tem que limpar, deixar tudo limpinho, em ordem. Aí, ó. Cada um, toda hora, vem um e bebe água ali, ó. Agora, acho que essa reunião toda é porque tem uma mulher no meio aqui, ó. A baixinha ali, ó. Tá vendo? Tudo é culpa dela, ó. Por isso que tá essa... Olha, olha essa briga aí, rapaz. Confusão é essa aí, negão. Tudo por causa de uma mulher, por causa de uma rapariga. Meu Deus, olha, olha. Tava todo mundo dormindo. Agora acordou, encheu a barriga, já quer brigar, né? Eu, hein? Você está doido, macho.